Então, boa noite! Aqui é Renata Rocha e eu limpo em mim com amor e gratidão as memórias que eu compartilho com cada um de vocês e sempre fico muito feliz por você estar aqui. Às segundas feiras, sempre que eu puder e avisarei para vocês, eu estarei aqui fazendo lives de meditação ou alguma outra prática, tá bom? Você pode agora, se você desejar e eu sugiro que faça, encontre uma posição confortável para o seu corpo. Nessa prática, você pode ficar sentada com a coluna direta, mas de modo que você não tenha que fazer força para permanecer nessa posição, porque durante a nossa prática a gente vai ficar paradinha ou você pode sentar em uma cadeira, com as costas repousadas na cadeira e com os pés apoiados no chão. E aí você vai respirando, acalmando os seus pensamentos e trazendo a sua presença para esta prática. A gente vai fazer um breve relaxamento, que inclusive vai lhe ajudar a ter uma noite de sono melhor. Depois a gente vai fazer uma breve respiração para trabalhar a presença. E em seguida eu vou fazer a prece de purificação do Roponopono Identidade Própria. Tamorná, Simeona. Essa prece de purificação nos ajuda a limpar os laços energéticos, os cordões acas que a gente vai estabelecendo durante a nossa vida com pessoas, lugares e coisas. Então é uma excelente oportunidade para você se desejar limpar memórias. Agora que você já encontrou uma posição confortável para o seu corpo, eu vou pedir que você leve a sua consciência, a sua atenção para os seus pés. Relaxe os seus pés. Imagine que nesse momento, uma luz energética vai subindo dos seus pés, na cor que você desejar lhe escolher e vai subindo pelas suas pernas. subindo, passando pelos seus joelhos, subindo, passando pelos seus joelhos, sinta isso agora, é real. Sinta essa energia, essa luz positiva, subindo pelos seus pés, subindo pelos seus joelhos, subindo pelas suas coxas. À medida que essa luz vai subindo pelo seu corpo, ela também vai relaxando todos os seus músculos, tecidos e os seus órgãos. Relaxe as suas coxas. E essa luz vai subindo pelos seus quadris, relaxando todos os seus órgãos internos. É tão bom relaxar. Aonde está a sua atenção agora? Onde estão os seus pensamentos? Você pode trazer a sua atenção para esta prática. Permita que essa luz energética e positiva vá subindo, subindo, passando pelo seu tórax, seus ombros, descendo pelos seus braços, tocando as suas mãos. E à medida que ela vai passando pelo seu corpo, o seu corpo vai relaxando. Agora, essa energia vai subindo pelo seu pescoço, relaxando a sua mandíbula, a sua face. A sua testa, os seus olhos, o seu couro cabeludo. Sinta essa energia circulando livremente de forma positiva por todo o seu corpo. Relaxe o seu corpo. É tão bom relaxar. Aonde está a sua atenção agora? Você pode sempre que a sua atenção se desviar dessa prática. Trazer novamente, de forma carinhosa, a sua atenção e a sua presença para este momento. Agora, nós vamos respirar. Se os seus olhos ainda não estiverem fechados, você pode permitir que eles fechem. Relaxe os seus olhos. Nós vamos inspirar em quatro segundos. Segurar o ar. Depois, vamos expirar e segurar o ar novamente. Desenvolvente. Faça isso no seu tempo e de forma confortável. Observe que nessa respiração, os seus ombros e o seu tórax permanecem no mesmo lugar. Apenas o seu diafragma, você vai sentir apenas a sua barriga se movimentando. Os seus ombros e o seu tórax permanecem relaxados. Vamos respirar. Inspire em mil e um, mil e dois, mil e três, mil e quatro. Segure a respiração amorosamente em mil e um, mil e dois, mil e três, mil e quatro. Segure o ar e segure o ar em mil e um, mil e dois, mil e três, mil e quatro. É tão bom respirar. Durante o seu dia, se você se sentir angustiada, preocupada com muitos pensamentos, você pode parar alguns momentos do seu dia e apenas respirar. respirar. Pode fazer, inclusive, sentadinha na cadeira do seu trabalho, dentro de um banheiro, na cozinha, em qualquer lugar. respirar. Apenas respire. Apenas respire. Mais uma vez. Vamos inspirar lentamente em uma contagem de mil e um, mil e dois, mil e três, mil e quatro. Segure a respiração em mil e um, mil e três, mil e quatro. Segure a respiração em mil e um, mil e dois, mil e três, mil e quatro. Continua respirando no seu ritmo natural e de forma confortável. Aonde está? Aonde está a sua atenção agora? Aonde estão os seus pensamentos? Você pode sempre trazer os seus pensamentos amorosamente para o presente. E sempre que sua cabeça estiver muito agoniada com pensamentos que tiram a sua presença e a sua atenção, você pode repetir as quatro frases do outro. Eu sinto muito, me perdoe, te amo, sou grato. E agora, ainda de olhos fechados, você pode repetir mentalmente ou apenas permitir que as suas palavras penetrem no seu subconsciente, reprogramando a sua mente e realizando as limpezas de memórias, sempre que for, para o seu bem e para o bem maior. Espírito super consciente, por favor, localize a origem dos meus sentimentos, pensamentos de... Traga agora consciência, a crença, sentimento, pensamentos que estão lhe incomodando nesse momento da sua vida ou que você decide agora liberar. Leve todos os níveis, camadas, áreas e aspectos do meu ser até essa origem. Analise e revolva de forma perfeita com a verdade de Deus. Atravesse todas as gerações de tempo e eternidade, curando cada incidente e seus apenses com base na origem. Por favor, faça isso segundo a vontade de Deus, até que eu esteja no presente, preenchido de luz e verdade, a paz e o amor de Deus. O perdão por mim mesmo, por minhas percepções incorretas. Perdão de cada pessoa, lugar, circunstâncias e acontecimentos que contribuíram para isso. Eu sinto muito, me perdoe, te amo, sou grato. Espírito super consciente, por favor, localize a origem dos meus sentimentos e pensamentos de... Traga a consciência, suas crenças, sentimentos e pensamentos que você decide liberar. Leve todos os níveis, camadas, áreas e aspectos do meu ser até essa origem. Analise-a e revolva de forma perfeita, segundo a verdade de Deus. Atravesse todas as gerações de tempo e eternidade, curando cada incidente e seus agregados com base na origem. Por favor, faça isso segundo a vontade de Deus, até que eu esteja no presente, preenchido de luz e verdade, a paz e o amor de Deus. O perdão, por mim mesmo, por minhas percepções incorretas. Perdão de cada pessoa, lugar, circunstâncias e acontecimentos que contribuíram para isso, esses sentimentos e pensamentos. Eu sinto muito, eu sinto muito, me perdoem, te amo, sou grato. Espírito super consciente, por favor, localize a origem dos meus sentimentos e pensamentos de... Traga sua consciência, as crenças, sentimentos e pensamentos que você decide soltar. Leve todos os níveis, camadas, áreas e aspectos do meu ser até essa origem. Analise-a e revolva de forma perfeita com a verdade de Deus. Atravesse todas as gerações de tempo e eternidade, curando cada incidente e seus agregados com base na origem. Por favor, faça isso segundo a vontade de Deus, até que eu esteja no presente, preenchido de luz e verdade, a paz e o amor de Deus. Perdão de cada pessoa, lugar, circunstâncias e acontecimentos que contribuíram para isso, esses sentimentos e pensamentos. Eu sinto muito, eu sinto muito, me perdoem, te amo, sou grato. Espírito super consciente, por favor, localize a origem dos meus sentimentos, pensamentos de... Traga a consciência, as crenças, sentimentos, pensamentos que você decide liberar. Leve todos os níveis, camadas, áreas e aspectos do meu ser até esta origem. Analise-a e revolva de forma perfeita com a verdade de Deus. Atravesse todas as gerações de tempo e eternidade, curando cada incidente e seus agregados com base na origem. Por favor, faça isso segundo a vontade de Deus, até que eu esteja no presente, preenchido de luz e verdade. A paz e o amor de Deus, o perdão de mim mesma, por minhas percepções incorretas. Perdão de cada pessoa, lugar, circunstâncias e acontecimentos que contribuíram para isso, esses sentimentos e pensamentos. Eu sinto muito, me perdoe, te amo, sou grato. Sinto muito, me perdoe, te amo, sou grato. Sinto muito, por favor, me perdoe, te amo, sou grato. Eu amo vocês, minhas memórias e sou grato pela oportunidade de liberar vocês e a mim. Sou livre, sou livre, sou livre, sou livre, sou livre. Agora, sinta, veja, imagine, visualize uma luz lá de cima, descendo e irradiando todo o seu corpo. Essa luz positiva, energeticamente maravilhosa e curativa. Vai tocando o seu corpo e lhe reenergizando, limpando todas as energias que não fazem parte de você. Eu sinto muito, me perdoe, te amo, sou grato. Hoje, você terá uma noite de sono profundo, tranquilo e reparador. E estará reenergizada e pronta para uma semana maravilhosa, repleta de surpresas e realizações. O universo, o universo me surpreende de maneiras incríveis e maravilhosas. Você pode se desejar, e eu sugiro que faça, que lembre dessa afirmação. Que o universo, ele sempre lhe surpreende de maneiras incríveis e maravilhosas. Você quer ser surpreendida pelo universo de maneiras incríveis e maravilhosas. Você se permite ser surpreendida pelo universo de maneiras incríveis e maravilhosas. O universo está feito, está feito, está feito, está feito, está feito. Onde está a sua atenção agora? Traga sua atenção para este momento. Traga sua atenção para este momento. E respire profundamente. E abra os seus olhinhos, assim que você se sentir confortável. Como você está se sentindo agora? Eu desejo que esteja se sentindo muito melhor. E limpo em mim, com amor e gratidão, as memórias que eu compartilho com você. Na próxima segunda-feira, se você desejar, eu vou estar aqui, às 21h e 21h. Até já e continue criando. Aloha! E aí E aí E aí E aí Abertura